E olha, quatro crianças em situação de abandono foram resgatadas pelo Conselho Tutelar no Jardim Guanabara, aqui em Goiânia. Mãe e padraço foram presos. A gente vai conversar agora com o Conselheiro Tutelar, Valdivino Siveira, que tem mais informações a respeito desse caso. Valdivino, bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos que assistam aqui na sala. Como que essas crianças estavam, hein? Como que elas foram encontradas? Qual que era a situação? Na verdade, quando você citou apenas abandono de menor incapaz, não é bem isso, né? As crianças estavam maltratadas, né? Uma delas estava espancada, cerca de 11 anos de idade estava espancada. Segundo relatos da própria criança, se ele teria sido padrasto. E que esse padrasto teria esse costume de cometer esse tipo de atrocidade com eles desde 2018, né? Inclusive, o Conselho Tutelar já há um tempo vem rastreando essa família, mas acontece que eles mudam muito de lugar devido à postura deles em bater muito nos filhos, maltratar, deixar com fome. Então, os vizinhos ficavam ali contrariados com essa postura deles e ia tomar satisfação com eles e eles pegavam e mudavam de endereço justamente para evitar a denúncia. E agora, o que aconteceu com eles, Valdivino, com as crianças e com os adultos? Bem, na data de ontem, ao chegar e verificar toda a situação totalmente absurda e em desacordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, nós acionamos a Polícia Militar, inclusive agradecer a Polícia Militar aqui do Estado de Goiás, ao 9º Batalhão que se dispôs de imediato a fazer a busca ativa desse indivíduo. Agradecer também ao conselheiro Talao Neide que em todos os momentos ali estava à disposição e ajudando na ocorrência. Então, a gente foi até a instituição onde esse cidadão trabalhava e prendemos ele em fragante por maus tratos, negligência e abandono. Ao chegar na delegacia e ao conversar com o delegado, inclusive para benestar o delegado também pela postura, a delegacia de fragantes se colocou à disposição e solicitou aos policiais que buscassem também a mãe, pois a mãe era conivente com a situação, inclusive o abandono menor incapaz em fragante foi cometido pela mãe, que era a responsável legal por essas crianças. Você falou que o mais velho tinha 11 anos e a criança mais nova tinha que idade? Sim, era uma criança de 4, uma de 11, era uma criança de 4, uma de 6, uma de 11, uma adolescente de cerca de 13 a 14 anos, pois não conseguimos ainda, ainda estamos no meio do atendimento, verificar a realidade dessas crianças, pois não conseguimos localizar nenhuma documentação até o momento. Não deve nem ter, né, Valdivino? A gente está vendo algumas imagens que mostram, provavelmente, o momento que vocês chegaram lá na casa, tudo jogado, né? Muito colchão, enfim, resto de comida, enfim. É que bom que essas crianças foram retiradas desse ambiente. Valdivino, obrigada, viu, pela participação. Por nada, inclusive, em conversa com os vizinhos ali, nós ficamos sabendo que essas crianças passavam o dia todo sozinhas, que eles mesmos que faziam a sua própria comida e, na maioria das vezes, se alimentavam apenas com miújo. Meu Deus do céu, era o que a gente viu que tinha ali na panela, né? Obrigada, Valdivino, pela participação ao vivo aqui conosco. Valdivino, pela participação ao vivo.